Tenho falado pra vocês que o bolsonarismo está colapsando, porque as crises internas do movimento são muito grandes, principalmente em São Paulo. Os interesses ali são muito divergentes. Você tem os interesses de Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas, o governador do estado, e do Ricardo Nunes, o prefeito da capital. O Ricardo Nunes está começando a ter atrito com o Tarcísio de Freitas por conta da passagem do metrô, porque o Ricardo Nunes teme ser derrotado pelo Guilherme Boulos, já que ele não tem o apoio do Bolsonaro e agora começa a ter problemas com o Tarcísio de Freitas que temem a derrota do Ricardo Nunes para o Boulos atrapalhando os planos para 2026. E o Bolsonaro também tem os seus próprios interesses ali. Todo esse cenário de conflito favorece a candidatura do Guilherme Boulos e o racha do bolsonarismo. Qual a sua opinião sobre esse colapso do bolsonarismo? Vai acontecer mesmo? Essa crise, quem se fortalece? Boulos tem chance de ser prefeito? Então, deixa o like se você curte a crise do bolsonarismo e se inscreva no canal. São Paulo, pessoal, e eu falo pra vocês em alguns vídeos, ela é o centro da crise bolsonarista porque é o principal estado do PL. É a maior quantidade de prefeituras do partido. E é a partir de São Paulo que o PL quer pavimentar as campanhas para 2026, aumentando a sua base de deputados para 120. O problema é que os três principais candidatos do PL em 2022 poderão não disputar ou podem não disputar em 2026. Porque Carla Zambelli, a mais votada, vai ser caçada. O Eduardo Bolsonaro não vai querer disputar a Câmara Federal, vai querer disputar o Senado. E o Ricardo Salles pode sair do partido e ir para outro. Então você vai ter aproximadamente 2 milhões e meio de votos que o PL tende a perder. E aí que está o grande problema. Além disso, existem os interesses do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que está de olho em disputar o Senado. Só que ele vai ter que disputar contra o Eduardo Bolsonaro e até mesmo contra o Ricardo Salles, que quer sair como prefeito para impulsionar a sua candidatura ao Senado em 2026. O Valdemar Costa Neto precisa do apoio do Tarcísio de Freitas, do governador, e também do Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, para ter a sua plataforma de campanha. Só que o Bolsonaro, ele não quer que o PL apoie o Ricardo Nunes. Para piorar, houve um atrito do governador com o prefeito. Por que o Tarcísio de Freitas aumentou a tarifa das passagens dos transportes sob trilhos? Metrô, trens, essas coisas. E essa medida pegou o Ricardo Nunes desprevenido. Ele falou que não houve aviso prévio por parte do governador. O Tarcísio de Freitas desmentiu. Falou que não, houve sim, nós avisamos. Eles até fizeram um evento juntos, mas estava aí um mal-estar danado, ninguém conversou com a imprensa. O Ricardo Nunes não gostou porque ele está desesperado. Claro, você vai ter aumento de valor de trem às vésperas da campanha 2024? Vai ser um desgaste imenso. E outra, o Ricardo Nunes estava preparando o anúncio da tarifa zero para o ônibus no final de semana. Então o Tarcísio de Freitas jogou um balde de água gelada no chope do prefeito de São Paulo. E o pior é o seguinte, a prefeitura vai subsidiar as passagens para manter o valor de R$ 4,40. Mas qual que é o lance aí? O Nunes sabe que medidas impopulares vão atrapalhá-lo para 2024. Ele já não conta com o apoio do Bolsonaro. Porque no início da semana, num evento do PL em São Paulo, o Bolsonaro disse que ele é simpático à candidatura do Ricardo Salles, que foi o seu antigo ministro do meio ambiente. E o Bolsonaro tem ameaçado nem aparecer em São Paulo em 2024 se o candidato do PL não for o Ricardo Salles. Na cabeça do Bolsonaro, a chance de derrotar o Guilherme Boulos é repetindo a polarização que aconteceu em 2022. O Valdemar Costa Neto não quer entrar nessa. O Valdemar Costa Neto quer apoiar o Ricardo Nunes. Por quê? Porque o Bolsonaro perdeu em São Paulo para o Lula. Não faz sentido apostar numa estratégia que já deu errado, mas o Bolsonaro está ali enchendo o saco, fazendo ameaças, criando complicações e problemas. O Ricardo Nunes teme que, sem o apoio do Bolsonaro e com essas medidas impopulares, ele possa ser derrotado pelo Guilherme Boulos. Pesquisa do Instituto Paraná mostrou que eles estão empatados no limite da margem de erro. Só que o Boulos tem 31% e o Ricardo Nunes tem 25%. Ah, 6%? Sim, a margem de erro é de 3 pontos. No segundo turno, há um empate. Mas uma outra pesquisa do Datafolha mostrou que o candidato apoiado por Bolsonaro é rejeitado por quase 70% da população de São Paulo. Claro que o Nunes vai ter medo de enfrentar o Guilherme Boulos. E o pior, ele teme que haja uma repetição da polarização Bolsonaro e Lula na capital paulista. Porque o Bolsonaro perdeu. Se isso acontecer, qual o cenário mais provável? É de ser derrotado. Além do que, o próprio Nunes já foi informado pela sua própria equipe que o apoio do Bolsonaro é um apoio nocivo. Para piorar a situação, o Lula pegou o telefone e ligou para a Marta Suplicy. A Marta, ela é secretária da Prefeitura de São Paulo. O Lula convidou a Marta para que ela voltasse ao PT e se candidatasse como vice do Boulos. A Marta falou que ia pensar. Não deu nenhuma posição. O Nunes está nos Estados Unidos para trazer um jogo da NFL para a cidade de São Paulo. Quando ele ficou sabendo disso, ele ficou fulo da vida. Ele falou, isso é uma traição. Não é possível que isso vá acontecer. Porque se a Marta sair do governo de São Paulo para se candidatar como vice do Boulos, é uma clara demonstração de fraqueza do prefeito. E aí a candidatura dele foi por algo abaixo. Foram três notícias inesperadas. A traição da Marta, o aumento da tarifa e o apoio do Bolsonaro explícito ao Ricardo Salles. O Nunes já era. É uma situação muito complicada para ele. E também é ruim para o Tarcísio. Porque o Tarcísio espera que ele possa manter até 2026 essa dobradinha que ele tem com a prefeitura de São Paulo. Sendo quase como um prolongamento do governo estadual. Só que se o Boulos vencer, o que vai acontecer? Essa parceria pode ser rompida. O que é ruim para o Tarcísio de Freitas também. Porque ele precisa mostrar que ele é um bom gestor para disputar de novo 2026 como governador ou talvez como presidente. Difícil como presidente. Mas como governador, ele pode, se ele adotar uma postura mais pragmática. Assim ele consegue se livrar do bolsonarismo, que é uma pedra no sapato. Porque há uma tentativa de equilíbrio do Tarcísio de Freitas entre ser bolsonarista e ser pragmático. O Lula, ele jogou os bolsonaristas contra o Tarcísio de Freitas quando ele pediu para o Tarcísio discursar no recebimento dos valores do PAC. E aí que está o problema. Porque o Tarcísio, ele ainda é dependente do bolsonarismo. Ele não conseguiu se desmamar completamente dos bolsonaristas. Mas ele precisa fazer esse tipo de gestão mais pragmática para ter uma carreira política mais autônoma e independente do Bolsonaro. Só que para isso acontecer, ele precisa dar demonstrações justamente na cidade de São Paulo que agora tem o problema porque o Bolsonaro não sabe se apoia quem, não sabe se apoia a colar, não sabe nem se vai e o Boulos está tranquilo. O Boulos, ele tem um teto de votos. Ele precisa costurar outras alianças para superar esse teto. Se ele vai conseguir, ele tem possibilidade de fazer. O bolsonarismo que se cuide porque esse movimento está colapsando.